Como aumentar a participação das famílias nas reuniões? Confira agora 5 estratégias para colocar em prática na sua escola. Clasap Podcast. Conteúdos e soluções para a sua escola. Seja bem-vindo ao Clasap Podcast. Na nossa Clas News de hoje, vamos falar sobre estratégias para aumentar a participação das famílias nas reuniões. Nessa época do ano, surge um desafio para muitas escolas. Como lidar com a falta de engajamento e participação das famílias nas reuniões de fechamento de ciclo? A participação ativa dos pais nas reuniões escolares é fundamental para o avanço da aprendizagem dos filhos. No entanto, muitas vezes a realidade é oposta e mostra que nem sempre as famílias têm interesse ou disponibilidade para comparecer aos encontros. Isso pode ser atribuído a diferentes fatores, como falta de tempo, desinteresse, falta de compreensão da importância desses encontros ou até mesmo desafios logísticos. Por isso, separamos 5 estratégias para que a sua escola consiga lidar com desafios e incentivar a participação dos pais nas reuniões. 1. Comunique a importância. Certifique-se de que as famílias compreendam a relevância das reuniões escolares para o desenvolvimento e o progresso acadêmico dos alunos. 2. Escolha horários acessíveis. Considere os horários em que a maioria dos pais está disponível para participar do encontro. Uma dica é fazer uma enquete com as famílias para saber o melhor dia e horário. 3. Personalize as comunicações. Que tal enviar convites e lembretes personalizados? Destaque como a participação daquela família será valorizada e irá impactar positivamente a vida acadêmica de seus filhos. 4. Explique a pauta da reunião. Ao enviar convites e comunicados sobre as reuniões, forneça informações claras e detalhadas sobre a pauta, os tópicos a serem abordados e também a duração do encontro. 5. Ofereça alternativas. Nem todos os pais podem comparecer às reuniões presencialmente em função de outras tarefas. Por isso, ofereça alternativas a essas famílias, disponibilizando documentos e atas da reunião em uma plataforma digital. E aí, gostou das dicas? Acompanhe o nosso podcast e fique por dentro das estratégias atuais que as escolas utilizam para serem eficientes na comunicação com os pais. Clasap, agenda digital escolar líder de mercado. Legenda Adriana Zanotto